Eu vou lembrar aos senhores uma vida de santo, um santo famoso, Santo Antônio, Santo Antão, que é um santo famoso da tradição dos anacoretas, dos santos que vão para a caverna e ficavam quase a vida inteira no deserto, jejuando, comendo gafanhotos, fazendo jejum, comendo mel, tal como São João Batista, toda essa tradição do deserto. Santo Antão foi um homem que morreu aos 105 anos, dos quais quase a vida inteira na caverna, jejuando, e atacado diariamente pelo demônio, diariamente. O demônio o elegeu como meta corporativa, ele precisava desviar Antão do seu propósito. O demônio se concentrou em Antão por quase oito décadas, fazendo que quando ele rezasse, o demônio o levava, segundo o quadro que tanto impressionou Michelangelo, o levava no ar para ele se distrair. Quando ele olhava para o crucifixo, ao invés do Cristo, ele via uma mulher nua pendendo sobre ele. Quando ele decidia fazer jejum, aparecia sobre a mesa a comida mais extraordinária que se pudesse supor. Ele pensava, hoje vou deitar sem jantar, baba de moça, fios de ovos, quindins, pururuca, tudo isso com chopinho gelado e caipirinha, tudo à frente. E Antão resistiu a tudo. Antão era um homem excepcional, praticamente um não humano. Resistiu a tudo. Oscar Wilde nos vai dizer, no século XIX, que se eu resisto à tentação é porque ela não foi forte o suficiente. Porque sendo forte eu não resisto. Mas Oscar Wilde, você sabe, está no inferno. E Antão está no céu. E Antão resistiu. E segundo uma tradição apócrifa, não da legenda áurea, não dos santos, uma tradição que bebe de várias fontes, inclusive virou texto com Flaubert, no século XIX, o demônio desistiu de Antão. Quando Antão se aproximava de 105 anos, o demônio virou as costas e disse a ser o alvo de tormento. Você venceu, pela primeira vez na história, alguém foi mais forte que eu. E o demônio se retirou da caverna. E Antão caiu de joelhos e agradeceu a Deus com uma oração simples. Muito obrigado, agora eu me tornei um santo. O demônio sorriu e voltou. O demônio sorriu e voltou.